Além de desaprovar a prestação de contas do Instituto de Gestão das Águas e Clima, Uingá, unidade vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o SEMA, relativa ao exercício de 2010, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia decidiu pela responsabilização financeira de Vanderlei Rosa Matos, ex-gestor do órgão, entre 1º de abril e 31 de dezembro de 2010, no valor de R$ 6.189,00, quantia que deverá ser devolvida aos cofres públicos após a aplicação de juros de mora e atualização monetária. A desaprovação das contas propostas pela conselheira Carolina Matos Alves Costa, relatora do processo TCE 000367-2011, foi acompanhada por outros três conselheiros. Sendo voto vencido, o revisor, o conselheiro João Evilásio Bonfim, que havia opinado pela aprovação com ressalvas. Na sessão, os conselheiros ainda julgaram outros oito processos, dos quais dois foram de denúncias, dois de auditorias e inspeções, três de recursos e apelações e um de embargo de declaração. E aí E aí